Fecha a boca. Entra! Hum! Para! Hum! Entra aí! Você pode sentar, tá? Tá no procedimento delicado. É mesmo essa, velho? Ah! Hum! Nossa, Jânia, isso dói, meu! Isso ainda não, ainda. Muita da hora, né? Caramba! Fala que não dói, não dói o quê? Demora nasceu. Deixa de bigode, que a mulher de bigode nem o diabo pode. Olha! Feia, né, sou? Bigode, parte 2. Não saiu todos os cabelos, agora tem que tirar o resto. Olha! Com certeza foi um homem que inventou isso. Para as mulheres, né, que eles não tiram nasceu. Para ver nós sofrer. Ai, ai! Deixa eu passar aqui. E aí, vai ficar assim. Assim? Tá terminando ainda? Caramba! Aí não dói muito não, mas é aqui que dói, ó. Quer tirar do espelho do nariz? Não! 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 Ah, agora... O espelho do nariz é a proteção, para não entrar poeira eu vou tirar o espelho. Olha aí, ficou bom, gente. Ficou bom!